Olá, sejam bem-vindos ao Agora Quando, o seu programa de comunicação que é produzido pelos alunos de Radialismo sob orientação do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. Hoje no Agora Quando, o professor também doutor Silas Borges Monteiro. Professor, seja muito bem-vindo ao Agora Quando. Obrigado, Érica. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a entrevista do professor. Não saia daí! Eu comecei a velejar bem novinha mesmo, assim, tem até uma foto eu, o neném, com o meu pai, assim, num tornado. Eu acho que o brasileiro parece que tem que trabalhar mais para achar que ele é bom o suficiente, comparado ao pessoal lá de fora. E isso eu percebi que é possível depois da conquista da medalha de bronze. Velejando, você tem que um pouco se entregar à natureza, tem que fazer parte, assim, para os ventos virem a seu favor, para a onda você acertar, tem que se entregar. Hoje no Agora Quando, o professor Silas Borges Monteiro. Professor, você é diretor do Instituto de Educação aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, que abriga os cursos de Psicologia e Pedagogia, onde você atua como professor, no programa de pós-graduação. Como você vê essa área da educação hoje? A educação, Érica, não é muito difícil de imaginar que é um ponto crucial da sociedade brasileira. E eu diria, não precisa estar no Instituto de Educação para notar isso, qualquer cidadão percebe isso. A mãe que leva a criança à escola nota isso. A mãe trabalhadora que depende da escola para ter uma perspectiva de futuro para a sua família, ela nota a importância da educação. E na Universidade Federal, qualquer diretor de qualquer unidade acadêmica, eu diria qualquer professor que está aqui na universidade, consegue notar o papel social que a Universidade Federal cumpre para a sociedade brasileira e especificamente a nossa aqui. Eu diria, eu mudaria um pouco a sua pergunta, se você me permite, eu falaria um pouco o papel da UFMT para a educação no estado de Mato Grosso. Eu remeteria a importância crítica que ela tem. Porque me parece que falar da importância da educação é falar mais ou menos do que nós já estamos acostumados a ouvir. A educação como a possibilidade de construir um país novo, diferente. Eu acho que nós já temos discurso suficiente sobre isso. Mas me parece que nós precisamos lembrar do que significa o UFMT no estado de Mato Grosso. Como uma instituição de interlocução privilegiada no estado, do ponto de vista crítico, do ponto de vista de antecipação de um futuro. Não me parece que ela tem feito isso sempre. Então, talvez nós tenhamos que acordar novamente essa perspectiva, retomar novamente essa perspectiva da UFMT como uma instituição que antevê um futuro para o estado. Destituído de feições partidárias, mas que tem como horizonte a ciência, a cultura. E no meu caso que me interessa muito a filosofia, a filosofia, a ciência, a cultura como esse ponto de antecipação do futuro. Então, eu vejo a UFMT, e eu como diretor, aí novamente me coloco, como alguém que se vê responsável em dialogar com o estado para se colocar criticamente e ao mesmo tempo tentar antecipar um futuro em relação ao estado, de inovação, de crítica, de possibilidades, de alternativas. Apontando também os limites do estado e no que diz respeito ao nosso campo, que é mais a psicologia e a pedagogia, aquilo que toca a escola, aquilo que toca a saúde, nesses aspectos. Então, eu diria a UFMT, eu a vejo mais ou menos assim, e no caso do Instituto de Educação, do mesmo modo. E você também lidera o Grupo de Ensino, Filosofia e Formação, EFF, e coordena o núcleo UFMT, do projeto Escrileituras. Ambos estão à frente do Seminário Educação 2014, o Semedu, que será realizado aqui na UFMT, no mês de novembro, neste mês, dos dias 23 a 26. Como está sendo a divulgação do Semedu? Eu acho que a gente tem alcançado um público grande, nós temos usado bastante as redes sociais. A professora Cláudia Moreira, que é a coordenadora conosco do evento, ela tem um trânsito muito fácil com as redes sociais. Eu acho que nós temos tido um bom alcance pelas redes sociais, na mídia também. Eu acho que tem sido um evento bem divulgado e de bom alcance. Até este momento nós temos já quase 3 mil inscrições, que era o que nós imaginávamos que haveria de inscrições até o término do evento. Então, geralmente, próximo do evento, mais próximo da realização, ainda tem um grande contingente de inscrições. Então, acho que nós vamos superar a quantidade de inscrições. O que nos agrada muito, porque ele acabou tomando uma conotação para além da educação, e eu talvez volte um pouco à sua questão anterior, a educação como fenômeno escolar. Eu acho que é um equívoco pensar que o Instituto de Educação é um instituto que pensa a educação como fenômeno escolar, mas pensar a educação como fenômeno social. E o Seminário Educação deste ano trouxe isso, a educação como fenômeno social. Então, nós temos GTs de trabalho sobre comunicação, sobre cidadania, outros campos mais específicos da psicologia. Nós temos novos GTs, grupos de trabalho e novos trabalhos, que mostram um pouco essa ampliação da perspectiva da educação. E eu acho que isso teve como resposta da sociedade, que entende também a educação não só como fenômeno escolar, mas como um fenômeno social. Então, eu acho que a divulgação e a adesão que as pessoas têm tido ao evento demonstra um pouco o que elas entendem por educação. E, nesse sentido, eu estou bastante satisfeito. No evento Semedu, no Semedu 2014, como é que se articula esse GT de comunicação? É, é um GT que nós retomamos. Nós já tivemos esse GT em 2007 e depois ele ficou um pouco enfraquecido e agora nós retomamos. Na verdade, é esse sonho antigo de ver fortalecido dois campos que eu julgo que são cruciais, a educação e a comunicação. Eu não poderia dizer muito da comunicação porque não é uma área que eu conheço, mas o pouco que eu conheço da comunicação, eu vejo a enorme contribuição que ela poderia dar para a educação. Então, eu vejo a escola, o tempo inteiro ela trabalha com comunicação, desde avisos corriqueiros até pequenas campanhas de conscientização que partem do pressuposto de que o fenômeno educativo, quando não trabalhado diretamente com a pessoa, como por exemplo um cartaz, ele se resume a dar informação e não entende que dizer algo sobre vacinação ou qualquer outra informação é um fenômeno comunicativo. Me parece, desculpe se eu disser alguma impropriedade do campo, né? Então, me parece que a escola é tão destituída disso que ela reduz todo o seu processo comunicativo à apresentação de cartazes que não dizem absolutamente nada para as crianças. E também, me parece que os professores não conseguem lidar criticamente com os meios de comunicação da mesma forma, a não ser quando são apresentados conteúdos muito explícitos. Então, a proposta do IGT é começar a recolher trabalhos que tragam um pouco essas pesquisas, ensaios, experimentações que ponham em questão esse olhar da educação em espaços educativos e as possibilidades de dar potência a comunicações educacionais dentro de espaços variados. Então, eu diria, é uma forma de sentar na mesma mesa e pensar junto o fenômeno educativo, porque é um seminário de educação, mas a partir de duas especialidades, né? Do educador, que compreende esse fenômeno social, e do comunicador, que também compreende esse fenômeno social, e juntos pensarem a articulação do trabalho que eles podem realizar. Então, o IGT é um pouco isso, né? Essa possibilidade de crescer um trabalho conjunto, de um campo que cada vez mais é fértil, né? Hoje, qualquer criança tem contato fácil com internet, né? Qualquer criança, talvez seja um pouco de exagero, né? Eu tenho um pouco em vista, Cuiabá, né? Talvez, um smartphone ou alguma coisa assim, as escolas têm, né? Um internet. O conteúdo da comunicação não pode mais ficar fora da escola, não pode mais. Sob pena da escola, começa a ser punida por isso, né? Então, me parece que esse IGT vem trazer um pouco esse ponto crítico da educação, que tem ignorado esse campo e não tem pedido ao campo a contribuição que ele tem para dar. E ainda nessa percepção da educação, da educação dialogando com outras áreas, não só na comunicação, mas... O senhor sente que existe uma... que dialoga bem, que está dialogando bem com os outros campos, na pós-graduação de filosofia, nas orientações, o senhor percebe que existem outras pessoas de outros campos do direito, de biologia, da comunicação, dentro da pós-graduação na educação? Há esse diálogo? Eu não saberia dizer, mas me parece que hoje a comunicação, ela tem adotado uma posição mais contundente na sociedade, talvez pelo fenômeno da internet, ela tem se ampliado de um modo muito mais contundente, nas suas especificidades. Então, me parece que as áreas, de modo geral, têm recorrido a ela, eu não sei, me parece. E a educação também. A educação, ela não tem se isolado. O diálogo é tímido, eu diria. O diálogo é tímido. A iniciativa ainda é pequena. Mas, eu tenho a impressão que quem há mais tempo dialoga com os outros campos, que é uma área, assim, bastante interdisciplinar, é a administração. Eu acho que a bola da vez é a educação. A educação, ela precisa abrir para a saúde, para a comunicação, para as ciências, de forma muito mais arrojada do que ela tem feito até agora, sabe? Porque ela não tem mais como dar conta da escola, da escola comum dos seus espaços. E o educador não pode mais ficar restrito apenas à escola. E, para ele ampliar o seu espaço de inserção, ele não pode depender só mais dos conteúdos escolares, clássicos da didática, que continuam sendo clássicos e continuarão, né? Mas ela vai precisar de conteúdos da administração, conteúdos da comunicação, conteúdos das ciências, da saúde, né? Enfim, eu não sei, Érica, me parece que cada vez mais a gente não pode nos fecharmos em fronteiras, sabe? Há um conceito riquíssimo do Jacques Derrida, que é o conceito de margens, que mostra justamente a impossibilidade de que ela exista. E ele usa margens porque a fronteira não é possível mais. Nós vazamos de um lado para o outro, né? Quem poderá dizer que isso que acontece agora aqui é educação ou é comunicação puramente, né? Quem pode dizer que determinada prática social tem a pureza de um determinado campo, né? Isso nós não experimentamos mais. Então, eu acho que cada vez mais nós temos que romper com a ideia de barreiras, né? De fronteiras e pensar mais em ideia de margens que se vazam, que se atravessam, né? O Semedu é isso, procura ser isso nesse momento, né? Um articulista muito generoso falou isso ontem no meio de comunicação como se fosse um grupo de vanguarda querendo rediscutir essas extrapolações, sabe? Dos saberes e do conhecimento. Pensando de maneira talvez mais prática, dentro da sua sala de aula você encontra pessoas de outras áreas, consegue dialogar com as outras áreas ou é sempre mais restrito? ainda existem essa barreira? Ah, restrito? Universidade conservadora. Dentro da sala de aula só tem gente que faz o meu curso. No máximo de comunicação? É, só eu dou aula para psicologia neste momento, só tem aluno de psicologia. No mestrado ainda tem... No mestrado. O mestrado e doutorado ainda tem uma certa diversidade, mas o mestrado ainda tem feições conservadoras porque ele faz recortes muito pequenos e todo mundo acaba vindo, né? Para um campo assim mais... Se estreitando. É, eu acho que ainda a gente precisa reaprender a fazer, a produzir no estrito senso. A gente vai precisar reaprender a produzir academicamente, né? Não dá para continuar assim. A hiperespecialidade não faz mais sentido. A graduação com essa feição de hiperespecialidade também não faz mais sentido. Eu estive no Japão por conta de uma experiência do curso de especialização de um curso de graduação, de pedagogia lá da UFMT e tinha uma sala de aula que eu nem me lembro o nome dela. Eram alunos, cada aluno de um lugar do mundo. usavam o idioma, o inglês, porque era comum a todos. E eles... O conteúdo basicamente eram narrativas de experiências culturais de cada um e o professor mediava esses debates com teóricos. E... Cara, eu fico imaginando a riqueza de uma coisa dessa, sabe? De cada um trazendo a sua ciência, a sua ciência, a sua experiência com o conhecimento, com a cultura, e isso sendo revisitado, partilhado, atravessado, enviesado num diálogo enorme, pluricultural, multicultural. A universidade é muito conservadora para experimentar isso, né? A gente tinha que colocar disciplinas em cartaz e abrir para todo mundo, né? De todas as áreas. E... desde as mais... Talvez mais apegadas às quantidades até as mais voláteis, né? E ver isso fermentar como saber, né? E... Tanto nas Filiaturas como no EFF, vocês possuem bolsistas e integrantes da nossa área, da área de comunicação, que agrega as habilitações de publicidade, jornalismo e rádio e TV. Considerando que o Instituto de Educação, o IE, fica ao lado do IEL, Instituto de Linguagens, você acredita que essa integração aconteça pela proximidade geográfica ou pelos coordenadores, através dessa... de uma vontade, de uma integração natural ou de uma, talvez, de uma busca da educação pela comunicação, pelo comunicólogo, pelas práticas que nos conduzem da publicidade, da propaganda. É essa busca ou é a proximidade geográfica? O que que o senhor... Olha, eu... O que que o senhor acredita? Eu acho que isso acaba sendo um pouco resultado de contingências, sabe, Érica? Infelizmente, entre o IE e o IEL tem um corredor que é maior que o Muro de Berlim, na época, pior, sabe? Aquilo para ser atravessado é uma coisa louca, né? Com exagero e tudo, né? Eu sou dramático e exagerado. Nós temos muitas dificuldades institucionais na UFMT, como em toda instituição pública, não por causa das pessoas, né? Porque a estrutura burocrática é muito pesada, né? Isso nos pesa, né? Muito. E as contingências produz bons encontros. E esses bons encontros faz com que as pessoas atravessem esses muros e criem laços para além das amarras burocráticas, né? E isso permite os nossos trânsitos, né? Então, essa proximidade do EFE com a comunicação, um pouco por mim, porque eu gosto, mas também por conta da professora Cláudia Moreira, né? Que é do grupo, fez mestrado na educação, né? E por onde teve o nosso vínculo, teve o vínculo com o grupo e a próxima do grupo. E também por interesse do grupo em tentar ser mais, de ter uma afeição mais multimídia, né? Ou multimidiático. Tentar ser, acho que nós não conseguimos, mas tentar ser. Isso poderia ser fomentado pela instituição? Eu acho que sim, né? Eu disse que na sala de aula que eu dou, só tem alunos do curso, onde eles estão matriculados, é porque também é difícil um estudante sair do seu curso e ir para outra sala de aula porque cruza horário, porque nem sempre consegue registrar aquela disciplina na matriz curricular dele. Quer dizer, não é má vontade das pessoas, é uma máquina que nem sempre favorece a diversidade, né? embora a todo empenho, né? Eu acredito muito nas boas iniciativas da professora Maria Lúcia Cavalho. Ela é do meu departamento, eu acredito muito na boa iniciativa dela, né? Mas isso nem sempre é possível. Então, a proximidade geográfica, ela sempre é um pouco impedida pela dificuldade cartorial que nós passamos, né? Ainda bem que nós, que ficamos o dia todo aqui na UFMT, temos bons encontros, e esses bons encontros nos dão a energia suficiente para romper essas maluquices cartoriais, né? E a gente acaba produzindo coisas interessantes, né? Como os alunos da comunicação social, né? Como você, Hector e tal, o Buiu, né? Que veio da comunicação social, o Igor, que já passou pelo grupo, né? E trouxeram contribuições para o grupo, né? Neste ano, a divulgação no CEMEDU esteve com um cunho mais artístico. Nós estamos promovendo e eu vi várias e diversas intervenções de cunho psicológico e filosófico. Elas estão acontecendo normalmente e tem acontecido dentro da UFMT, nos blocos do IE, IEL e CHS. E dessas intervenções se produzem vídeos, fotos, ou seja, material audiovisual, que depois de manipulados são postados nas mídias como material de divulgação. Além de divulgar, qual é o intuito das intervenções? Então, essa é uma coisa que a gente começou já a fazer há um bom tempo, né? As pequenas intervenções e ela cresceu um pouco por ocasião do Seminário Educação 2014. É assim, é como se fosse uma dimensão prática do saber. Nós temos inspirações, inspirações de alguma coisa um pouco teatral, eu acho que mais por conta dos filósofos franceses, desses que nós gostamos tanto de ler, como Michel Foucault, Gilles Deleuze e principalmente Jacques Derrida, mas também por aqueles que inspiraram esses filósofos, como Antonin Artaud, que apostavam na possibilidade de uma performance, que o pensamento, ele, quando operado num campo meramente discursivo e que ele tenha lugar apenas numa folha de papel, ele talvez ocupe um espaço, com exceção da poesia, e Heidegger já disse isso em determinado momento, ele ocupe apenas um papel logicista, talvez, muito racionalista. Então, essas intervenções, elas acabam sendo uma espécie de filosofia prática, vamos dizer assim, simplificando, uma espécie de pensamento prático e ao mesmo tempo uma espécie de prática educativa. Se eu fosse usar uma figura nittiana para isso, eu usaria a figura dionisíaca, sabe, um pouco do excesso, porque geralmente as intervenções que nós pensamos, elas desinstalam o estudante de um lugar para colocá-los numa posição pensativa sobre o que ocorre, seja para escrever o que lhe ocorre no mural, ou seja, porque vê um homem de quase dois metros vestido de noiva, com uma pintura borrada. Isso coloca o estudante numa posição de indagação sobre si mesmo, sobre o mundo. E mais do que isso, isso só é possível numa universidade pública, num espaço de uma universidade pública. Eu não consigo imaginar isso em outros espaços. e aí eu volto novamente à pergunta que você fez, a primeira pergunta. Para mim, isso é universidade. Se a universidade não apontar esse ponto crítico e um anúncio da inovação e de um futuro, o que ela faz aqui? Só dar profissão para as pessoas? Só isso? se ela não toca em questões de preconceito, se ela não toca em questões da diferença, que papel que ela ocupa na vida dos estudantes, que serão profissionais também, claro, mas que tipo de profissional ele vai ser? Então, essas intervenções, elas também são práticas educativas, mas também são filosofias práticas. elas têm um pouco esse papel e elas acabaram ocupando esse papel de uma divulgação tete a tete do seminário de educação para quem não ouviu falar e quando foram para as redes sociais, elas também acabaram dando visibilidade ao evento. Então, elas cumprem vários papéis. O grupo já faz isso há um tempo, mas com o advento do seminário de educação, isso teve mais potência. É uma coisa que eu gostaria muito de continuar, sabe, para além do seminário de educação, porque me parece uma perspectiva muito fértil. o que nós precisamos aprender a fazer é depois parar, pensar sobre isso, sistematizar, organizar e produzir a partir disso. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Dentre as intervenções que já foram realizadas, tem alguma que você considera mais impactante? O senhor acabou comentando a questão da noiva e talvez o que tenha surpreendido um público que não é da filosofia, não é da psicologia, porque esses entendem, esses estudam, mas eu digo do ICHS, eu digo dos outros blocos que talvez não dialogam tanto com a filosofia, com a psicologia, com a pedagogia. Eu queria contar-se um pouco mais a logística também, como funciona, o que se faz, qual é o intuito, o que se pretende. Eu sou meio paterno nessas coisas, sabe, Érica? e eu sou que nem pai, quando, com bolsista de graduação, com coisas que eu faço, eu não vejo muito defeito nele, sabe, cada um acha bonito de um jeito, né, então eu não saberia dizer qual é melhor, porque eu acho que cada um acabou meio ocupando uma função, né, por exemplo, o mural de escrita, quando foi retirado, foram pedir para voltar, né, veja que coisa, mesmo... E ele estava no IELE, estava no IELE, mas as pessoas começaram para lá para escrever, cara, para escrever, olha que maluquice, é o mesmo caráter da pichação, assim, você bota uma folha de papel, o que te escreve, e as pessoas começam a escrever loucamente e começam a fazer pequenos poemas ou transcrever pequenos poemas e quando você tira, fala assim, põe de novo, né, então uma coisa assim, né, por que as pessoas querem escrever? Põe num blog, né, não, ela quer ali, porque parece que ocupa uma função desejável, né, tem um desejo ali, pô, isso é, eu acho genial isso, né, a noiva, ela teve uma coisa de, de, mas para elucidar, né, no caso, a noiva, ela, foi o Ramon, que se vestiu, foi o Ramon, foi um estudante, né, da psicologia, um garoto alto, quase dois metros, vestido de noiva, com a maquiagem borrada, inspirado numa noiva medieval, que foi abandonada, e tal, uma mulher abandonada, que virou freia, e, pelo abandono, ela, né, ele borrou a, isso, a maquiagem, ele andou, ele andava, né, como uma noiva desolada, o Oliver, que é um professor, né, da, da música, seguia tocando marcha nupcial e outras coisas no violino, outras composições no violino, atrás dele, e o João Ninguém, que é o nome que ele gosta de ser chamado, João Ninguém, que é um, foi meu aluno na filosofia, né, eu orientei o TCC dele de filosofia em Nietzsche, é, gritando poemas de Manuel de Barros, Hilda Hust, e outros, alguns poetas cuiabanos também, e gritando, assim, gritando loucamente, pelos corredores, nós passamos pelo ICHS, tinha uma reunião de congregação, eles saíram para dizer, que é isso, aí a hora que viram os três, disseram, ah, uma intervenção, voltaram, e entenderam que era uma intervenção, né, porque é isso, né, aqueles berros, parecem algo de desordem, né, e é também, né, e é também, mas tem algo, que as pessoas compreendem, do belo, e por isso compreendem, né, eu acho que, novamente, é isso que é a universidade, né, é disso que se trata a universidade, né, e eu digo, e é isso que é a comunicação, também, né, que você não precisa usar um paper para isso, né, você não precisa ter um, uma revista Qualis para isso, talvez não tenha como registrar isso no Lattes, né, ah, fiz uma intervenção e tal, mas, cara, a universidade é feita disso, né, desse saber também que, né, que dispara num garoto tímido, talvez, a vontade de dizer, porra, eu posso fazer isso publicamente também, ou eu posso produzir algo, eu posso fotografar isso, eu posso me fotografar, sei lá, alguma coisa assim, né, e além das intervenções, vocês também estão trabalhando com vídeos, filmes de cunho mais profissional, como o 52 e o Papel Máquina, que é um roteiro, elaborado a partir do livro do Jacques Derrida, e que se trata de filosofia, e que inclusive vocês estão em plena gravação, qual foi a proposta do 52 e o que se pretende agora com o Papel Máquina, mas isso você me responde daqui a pouco, porque o programa Agora Quando vai para um pequeno intervalo e volta já já, é só um instante, não sai daí. Em um estudo de dança, quatro bailarinos sem deficiência, coreografam segurando uma mulher com deficiência física, em seguida, uma das bailarinas sem deficiência, coreografa com um homem cadeirante, passando uma bola de gás laranja pelo corpo dele, As duas coreografias se mesclam. Por fim, a bailarina senta no colo do homem cadeirante, movimenta a cadeira com a ponta dos pés no chão, enquanto desliza, agora, sobre seu próprio corpo, a bola de gás. Em tinta e no alfabeto em libras, aparece escrito Acessibilidade é um direito. TV Brasil O seu companheiro de caminhada é você quem escolhe. Orientação sexual é um direito. O programa Agora Quando está de volta e hoje, no Agora Quando, nós estamos recebendo o professor Silas Borges Monteiro, que é o diretor do Instituto de Educação e nós estávamos conversando antes de um intervalo, além das intervenções que você produziu, que nós produzimos, nós estávamos falando a respeito dos vídeos e dos filmes que são o que levam para um cunho um pouco mais profissional, como o 52 e o Papel Máquina. O Papel Máquina é um roteiro elaborado a partir do livro do Jacques Derrida, que se trata de filosofia, que, inclusive, está em plena gravação. Qual foi a proposta do 52 e o que se pretende agora com o Papel Máquina? Então, 52, eu diria que é um fenômeno da minha idade. Eu tenho 52 anos, né? É um vídeo autobiográfico. É como se eu tivesse realizado uma questão infantil. Quando era criança, eu ficava imaginando produzir, associar, porque assistia filmes de TV, né? era muito influenciado pela onda Beatles, Monkeys, Jackson 5, que são os germes dos clipes que viriam depois, com o Michael Jackson depois e tal. Então, eu imaginava muito a associação de música e imagens. Era uma coisa que me encantava muito na infância. E eu pensava que, em um determinado momento, eu poderia fazer isso, que fosse possível fazer isso. e hoje a tecnologia é muito mais fácil, acessível, né? E isso aconteceu de fato. Então, eu tive, por uma série de razões subjetivas, de um momento subjetivo que passei este ano, 52, na minha idade, eu peguei um texto do Jacques Derrida, a última entrevista que ele deu, chamado Finalmente Aprender a Viver, Finalmente. E usei uma estratégia que eu chamo de roubo. Eu peguei frases do Jacques Derrida, tirei completamente fora do contexto da entrevista e reescrevi essas frases, como se eu estivesse entrevistando a mim mesmo. E peguei essas frases, montei um texto, dei para uma dançarina profissional, que aliás foi aluno da comunicação social, Mariana Prats. pedi que ela lesse aquele texto e contei um pouco a história dos personagens que eu criei nessa entrevista. E um grupo de amigos, ela também, um grupo de amigos resolveu ajudar, a Cláudia, o professor Moacir também, enfim, um grupo de amigos, Boyu, Hector, enfim, João, resolveu organizar isso tudo e montar esse vídeo. Na verdade, é um vídeo, né? E ela dança duas músicas, uma música de um álbum chamado Derrida, de um japonês chamado Ryushi Sakamoto. Eu peguei a música de nome 5 e peguei a música de nome 2, ela dança a música 5, a música 2, e depois eu montei em casa mesmo, né? Então foi uma experiência bacana, assim, de fazer vídeos, né? De juntar imagens e música. Uma coisa que eu comecei a fazer esse ano, com 52 anos, né? Veja só. E eu já fiz outros ensaios, fiz lavratura de escritura, uma coisa que eu tirei foto do cartório. Então eu comecei essa coisa de fazer álbuns, um álbum, na verdade é uma foto, fica mudando a fotinho com a musiquinha embaixo, né? Só que em vez de ficar tirando o selfie, né? Na festa de aniversário, tiro foto de um pedaço de papel no chão, com uma expressão, assim, que capturo sem querer, né? E com uma música, que traduz, não traduz, acho que traduz a palavra, que traduz um pensamento. Não tradução no sentido de que quer dizer, tradução no sentido de que recria um pensamento. Então, esses álbuns que eu fiz, acabou culminando no 52, que é um vídeo autobiográfico, né? E acho que ficou bem bacana. Acho que conta um pouco de mim, né? Fala de mim. Embora quem assista não veja nada disso, mas acho que é só pra mim, né? Funciona pra mim. E o papel máquina, ele nasceu com o Celso Prudente, esse sim, acho que é profissional, né? O 52 é um encontro alegre de amigos, né? É um bom encontro de amigos. O papel máquina, eu acho que é mais profissional, que o Celso, nasceu com o Celso Prudente, quando nós assistimos um filme dele, numa sessão que nós fizemos numa reunião do grupo, né? Chamada A Tua Presença Negra. E nós tivemos a ideia de fazer um filme e eu acabei fazendo em cima desse livro do Derrida, né? Papel Máquina. Porque para o Derrida, o livro é um papel máquina, essa ideia, para os filósofos da diferença, a ideia de máquina é uma ideia forte, né? Então, o livro como papel máquina. E eu usei a mesma estratégia. Peguei quatro capítulos do livro, roubei frases do livro, as frases estão lá, mas eu as tirei por absoluta arbitrariedade e montei diálogos, pequenos diálogos. E o livro, o papel máquina, Derrida anda pela universidade. E cada vez que ele para num lugar da universidade, alguém é lido pelo livro. O livro lê a pessoa. São quatro cenas e cinco transições. E realmente está em produção. Ele é pensado, ele não é pensado para o Seminário Educação, mas ele, a ideia de que seja, o Seminário Educação é o contexto dele, né? Então, esse eu acho que vai sair um pouco mais elaborado, né? Imagino que sim. Mas é uma experiência bacana, trabalhosa, né? Eu não fazia ideia do que é fazer um filme. É muito trabalhoso, às vezes cansativo, né? Não, realmente não é a minha praia, né? Gosto de participar, acho interessante, mas não viveria disso. Mas é muito potente, é um filme curto de dez, cinco, seis minutos, sete minutos, uma coisa assim. Eu gostaria de ser capaz de dar ideias tão fortes em períodos tão curtos. Sabe? Eu acho que eu tenho uma espécie de inveja dos vídeos, né? É, de... da densidade de um pequeno, curta, sabe? De um filme que com tanta potência dá uma ideia em um período tão curto. Gostaria de ser capaz disso. Agora, pensando nas possibilidades e pensando até num caráter mais... mais... seu, da sua percepção, o senhor acha que é possível escrever ciência através do audiovisual ao invés de, sei lá, produzir um artigo? Seria possível escrever esse artigo sendo como... escrever essa... essa mídia, escrever esse vídeo, ou esse documentário, ou esse filme com um caráter mais científico ao invés de escrever em si? É, eu acho que a gente caminha... pode caminhar nessa direção. É... Eu não consigo visualizar ainda, quer dizer, eu posso fazer ensaios de imaginação do que seria isso, né? É... Embora, às vezes, a minha experiência é... superestime o uso da mídia, né? Por exemplo, eu... eu não leio mais livro impresso. Então, eu tenho a minha biblioteca toda que deve ter, sei lá, uns... cinco mil títulos disponível totalmente para mim em qualquer lugar por onde eu vou, né? Sem contar os livros que ficam o tempo inteiro no meu tablet. É... E os que eu estou lendo no momento, né? Mas eu olho para os meus alunos que têm menos da metade da minha idade e a impressão que eu tenho é que eles só sabem entrar no Facebook, né? E eu imagino que como eles nasceram com isso na mão, né? Deram uma chupeta e um smartphone para eles, que eles tratariam isso como se fosse, né? Algo... parte do corpo deles. Então, às vezes, eu superestimo o uso facilitado da tecnologia, né? Mas eu... talvez não veja, mas ela caminha nessa direção. Eu acho que é um esgotamento da linguagem discursiva para a produção da ciência. Haverá ainda uma forma de... de criar os critérios para a apresentação do conhecimento científico que venha associado o discurso, a imagem e que não é material didático, né? Não estou falando de material didático. Talvez no material didático isso ocorra, mas em... no material acadêmico, né? que ele tenha ou a combinação do discurso de um texto discursivo e de imagens e vídeos, ou mesmo de um discurso totalmente midiático que ele venha numa... numa plataforma, numa mídia, num meio que seja possível de apresentar, né? Numa revista eletrônica, por exemplo, que o primeiro artigo que você clica é um vídeo, né? Eu imagino que sim. Isso, isso pra mim é uma realidade, né? É... assim, eu consigo visualizar até com os meios que nós temos hoje, né? É... Talvez a ignorância de quem produz... Esses dias eu estava... Eu li um livro que eu me esqueci, um livrinho de um jornalista, um divulgador americano, né? Não era um acadêmico, não era nada um... O jornalista pegou e fez uma compilação, um pouco uma crítica ao Google sobre... é... uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Google estava digitalizando todas as grandes bibliotecas americanas de graça, né? E a pergunta dele é se o Google seria a melhor empresa para preservar todas essas imagens e tal e... Mas ele é a favor da digitalização, essa questão toda e tal. E a... a indagação dele era mais ou menos essa. Se... se o problema... se o cerne do problema é que se a gente está acostumado ou não, se o nosso problema é medo ou não do que virá. Talvez seja esse o problema, né? Se nós temos medo ou não. Às vezes a impressão que... assim... E ele cita uma... uma casa interessante que na... na invenção da imprensa uma das críticas era pô... se agora vai imprimir qualquer um pode escrever. Quer dizer, a escrita virou uma tolice. A escrita agora ela é patética porque qualquer um escreve. Eu acho que a gente vive um pouco isso e talvez algumas pessoas dizem... Ah, fazia fim qualquer um faz filme ou qualquer um faz mídia qualquer um... Então, esse receio de que qualquer um faz é... é... recolhe a mão de quem pode produzir academicamente talvez, né? Ou... faça com que essas mãos sejam encolhidas, né? É... Eu acho que nós vamos superar esse medo, né? Eu imagino um e-book que um artigo seja um texto discursivo porque é a melhor forma de ser feito o outro seja por outra forma o outro seja um quadrinho o outro seja um vídeo o outro seja uma combinação de imagem e um e-book porque ele comporta isso, né? Então, o meio material, né? da... eletrônico permite essa variedade, né? É... Mas se eu for tomar como base os alunos com que eu tenho contato hoje a gente está um pouco longe disso, né? Eles primeiro precisariam aprender que o smartphone pode mais coisas do que o Facebook e o WhatsApp né? Pode, por exemplo, estudar nele, né? Pode, por exemplo, ler pode pesquisar tem uma biblioteca fantástica, né? E aprender também que o Wikipédia não é exatamente uma biblioteca, né? Que o Wikipédia é um lugar muito comum de consulta, né? Que há fontes mais interessantes de consulta Mas eu... assim, eu... Talvez eu não veja isso acontecer sabe, Érica? Mas... Digo isso com lamento né? Porque gosto do livro e gostaria de ver um livro desse tipo assim, sabe? uma espécie de um livro mágico que tem imagens que tem holográficos sabe? Um livro absolutamente fascinante que você lê que... que as coisas se movimentam e que é acadêmico né? Que é densidade que é filosofia pura que é ciência pura que é arte pura né? E os livros de filosofia e psicologia são materiais normalmente densos e de difícil acesso talvez pela... da procura ou pela falta de interesse dos estudantes mas... é... ele está um pouco fora da área de... normalmente das pessoas fora das... fora as interessadas claro, mas do público em si é... talvez porque as pessoas pensam ou já colocam uma dificuldade a respeito da leitura mais cansativa e pesada você acredita que esses materiais de mídia é... um vídeo ou um filme a respeito de Derrida a respeito de outros é... de outros livros é... levem é... façam... deixam um fácil acesso a essa cultura a essa... essa... leitura em si? Eu não tenho dúvida disso me parece uma das melhores introduções ao pensamento do Gilles Deleuze é uma entrevista que ele concedeu a Clé Parnet uma entrevista televisiva chamada abecedário que não foi para livro é... foi transcrita né? mas não foi para livro tá em... mídia até hoje né? em vídeo até hoje Derrida tem quatro filmes quatro filmes de diretores diferentes documentários né? estilo documentários com perspectivas diferentes momentos diferentes são excelentes introduções né? há os documentários clássicos mas eu citaria um filme muito simpático de uma professora do Rio de Janeiro Ana Rosa que o marido fez um filme sobre Nietzsche chamado Os Últimos Dias de Nietzsche em Turim um filme que é uma uma doce introdução ao pensamento de Nietzsche com textos de Nietzsche é... então é possível claro que sim né? a produção do cinema do vídeo do filme para filosofia é perfeitamente possível sem simplificá-lo sem precisar criar uma caricatura de seriedade né? mas de fato com consistência é... sem... sem enganar o espectador de que aquilo é sério quando não é né? é óbvio que isso não não tira do espectador a necessidade de estudos complementares né? ele precisa ir para outras né? a outros recursos para compreender também aquilo né? é por isso que a educação formal esse é inerente a esse processo né? mas eu diria eu sou uma pessoa extremamente dispersiva eu sou dispersiva eu sou inquieto eu sou agitado é... e quando eu leio um livro como eu leio livro eletrônico eu sou ajudado pelo leitor do livro então eu peço para o meu tablet ler para mim enquanto eu leio o livro então eu ouço a voz do meu tablet lendo o livro enquanto eu leio o livro então eu faço isso então eu o tempo inteiro eu fico ouvindo o tablet lendo ao mesmo tempo que eu leio porque se eu ficar só olhando ali eu me disperso então eu leio muito mais rápido com mais atenção porque ele me chama atenção é... então eu preciso de mais elementos sensoriais e talvez outras pessoas também precisem né? eu acho que essa é uma vantagem dos recursos audiovisuais né? se você tem uma imagem você tem um som né? se você tem experiências sensoriais eu imagino uma determinadas aulas preparadas que você possa entrar como se fosse uma espécie de experiências multissensoriais sabe? que tenha cheiro que você toque nas coisas que você trabalhe determinados conceitos que você tente aproximar a uma experiência tátil sabe? que tenha diferença de aroma né? que tenha luz se você faz isso em quinze minutos isso substituiria quatro horas de discurso que eu faria ou qualquer bom não sei qualquer professor mas o que eu faria eu não tenho dúvida né? com muito mais facilidade né? se você consegue preparar um bom material e é claro que você não prepara um bom material audiovisual de quinze minutos em instantes né? isso exige preparação dedicação eu vi pelos filmes né? talvez seja essa tolice que as pessoas tenham em mente que a preparação de um material audiovisual né? do leigo como eu que é uma coisa que é feita num destempero né? pá! fez ali não é a preparação a discussão o aprofundamento o debate o estudo que é feito pra isso né? que é como você preparar uma conferência né? então eu não tenho dúvida quinze minutos ali densamente colocados funcionam muito bem como quatro horas de blá 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 às vezes e o senhor foi convidado para compor a mesa do núcleo de jurados da décima terceira amostra de audiovisual é o que você acredita que motivou esse convite é além é claro da da sua do seu doutorado das suas áreas afins mas talvez porque o senhor não 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 seja da área de comunicação é o que o senhor acha que essa experimentação com os vídeos essa experimentação com o senhor como o senhor pensa? eu sinceramente acho que primeiro porque o Moacir é um querido acho que primeiro isso acho que ele resolveu dar uma oportunidade pra gente que é meio de fora assim eu acho que foi isso porque eu não me sinto capaz assim de avaliar eu gosto de cinema depois dessa entrevista todo mundo sabe que o senhor é capaz eu gosto de eu gosto de cinema eu ouço eu gosto de rádio eu trabalhei em rádio uma época eu gostava adorava fazer rádio era operador de áudio eu gosto das coisas assim trabalhei uma época eu gosto de ouvir rádio eu gosto de ouvir podcast de cinema eu acompanho mas eu não tenho um domínio técnico disso eu mas eu assim eu gosto de assistir então talvez mais por uma questão de sensibilidade talvez do que fosse tocante talvez assim um olhar mais agudo para para clichês eu acho que talvez isso eu tenho um pouco essa não sei se eu tenho mas eu acho que eu estimulo um pouco essa essa coisa de que eu não gosto muito de clichês esses clichês me irritam um pouco eu falo deles falo muito contra esses clichês então acho que talvez isso um pouco esse olhar que sai um pouco disso né e ele teria pessoas mais competentes para fazer a avaliação técnica mesmo né então acho que mais assim pela sensibilidade alguma coisa assim talvez por isso não sei eu me senti tremendamente honrado achei uma coisa acho que eu fui eu fui o maior premiado em fazer parte do que na verdade as pessoas que vão ser premiadas com os filmes aliás Marcelo obrigado talvez essa sua multidisciplinaridade esse seu interesse faça motivar as pessoas em buscar outras áreas por mais que não tenha uma formação por mais que não se interessar buscar entender como o senhor faz e a pergunta que não quer calar como o senhor que o senhor achou dessa experimentação de estar aqui no agora quando como foi essa essa experiência para você achei bacana parece que acabei revisitando um pouco essas coisas todas que eu penso né você deixa a gente bastante à vontade isso é uma coisa boa Érica legal é é uma experiência bacana de mais ou menos organizar essas coisas que a gente pensa né depois que eu falei às vezes eu tenho a sensação que eu vou me arrepender de algumas coisas que eu disse isso é mérito do entrevistador né mas eu achei bacana parabéns para vocês é um espaço bacana é uma pena que a TV universitária não tem um alcance tão grande né por questões técnicas talvez e eu acho que vocês acabam cumprindo esse papel que eu digo da universidade né essa coisa de de apontar a inovação né de pôr para circular o que não se costuma ser dito né porque o que se costuma ser dito cara todo mundo fala né precisa ser dito o que não costuma ser dito né e não haverá não haverá outro espaço público que não universidade não haverá desistir de todos eu acho que o único lugar ainda será a universidade que suporta a contradição que tolera a contradição que tolera a diferença de algum modo né então parabéns para vocês mais uma vez muito obrigada pelo convite professor e o programa agora quando está no fim mas nós nos encontramos na próxima semana aqui na TV universidade e aí Legenda Adriana Zanotto